Como é que é seus desmaiados? Não sei se alguém me está a ver se está ou não está mas eu acho que não não está está alguém me a ver? Não faço a mínima ideia se alguém me está a ver se está malta, para quem me está a ver quem não está, isto vai ser assim uma brincadeira isto está a filmar pá, não sei como é que isto vai ser como podem ver tentar aqui mostrar eu tenho aqui um kit para entregar para entregar não, que eu quero oferecer a um subscritor que é para a shampoo, para o carro, lavajantes essas cenas todas e todas as pipis e não sei o que o que é que acontece? eu vou vos tentar mostrar onde é que estou eu estou a almoçar ou melhor, vou começar a almoçar quem estiver na zona de onde eu estiver se quiser vim ter comigo vou vos tentar mostrar onde é que eu estou como podem ver, olha eu vou encher a mula aqui nesta comida saudável tentar-me mostrar tem aqui a paragem do metro não sei se vocês sabem onde é que é isto deixem-me ir mais para a frente mais para a frente deixem-me ir mais para a frente para ver se eu vos descubro onde é que está isto onde é que vocês se vocês descobrem onde é que eu estou conseguem tentar descobrir onde é que eu estou? pronto, basicamente é isso vou tentar dar o bigode está aqui o meu mecânico está aqui o meu mecânico espera aí estamos indo não, é mesmo este é o gajo que atura-me e o polo vai então vais começar o polo quando? não sabes? e este é o gajo passa a vida só ao chatear não faz na merda nenhuma e não me deixa começar o polo e eles andam a passear pronto, basicamente é isso vou dar o bigode vou esperar aqui um bocadinho antes de entrar aqui no quem quiser vir ter comigo tomar um café ou coisa assim do género a primeira pessoa a cá chegar eu dou eu dou aqui olha, não consigo abrir a porta do 77 quem quiser vir ter comigo a primeira pessoa a chegar recebe isto certo? não sei se entenderam opa, olha quem estiver na zona venha cá eu vi isto no canal no canal do Nuna Agonia e eu experimentei fazer igual se calhar vou ficar a secar à espera de alguém e vai aparecer ninguém vão me deixar sozinhos mesmo na seca certo? é isso quem quiser vir cá ter que venha que eu vou comer qualquer coisa e se alguém aparecer entretanto eu dou isto à primeira eu dou isto à primeira pessoa que aparecer seus meados estou a ficar sem voz outra vez está aqui o prémio foi entregue ao subscritor foi esta brincadeira que eu vos ouvi fazer copiei como eu vos disse ao bocado pelo Nuna Agonia ficou uma cena bacana espero que tenham gostado um abraço fiquem bem estou fodido outra vez da voz tchau tchau tchau